Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Avelino e você está no canal Art Rob Magu. Hoje eu vou apresentar aqui um pouquinho da minha oficina Rob, onde eu faço meus projetos com paletes. Bom pessoal, isso aqui é o meu quadro de ferramentas, onde eu acondiciono minhas ferramentas, né? Os formões, protetor ocular, de ouvido, serra, chave de fenda, martelo, truquesas, colas, esses potinhos de margarina aí, onde eu coloco os parafusos, ou pote de serragem para fazer os acabamentos, alicates, sargentos, grampos, réguas, quadro, nível. Lá em cima tem uns potes de verniz, cola de contato, vidrinho com parafusos, aqui tem umas colas, que eu sempre pôs estocando, comprando, estocando, vai nunca faltar aí, ó. As caixas das minhas ferramentas, um armarinho onde eu vou armar minhas coisinhas aqui dentro também, tem esse quadro aqui onde eu coloco as minhas ferramentas elétricas. Lixadeiras, tico-tico, parafusadeira e furadeira, boa também, excelente, leve, da Bosch, fazer propaganda aqui, né? Lixadeira, que eu peguei com a minha amiga aí, firmeza do canal o GMB Grupo Mazonelos do Brasil, da Grazi, era dela, essa daqui eu peguei com ela, comprei dela, uma lixadeira da Scale, e uma da Bosch. Já tinha essa aqui, ó, a minha primeira lixadeira, da Makita, né? excelente, serra tico-tico, essa daqui, ó, é uma máquina perfeita para fazer os cortes, circular, diversos tipos de corte, já trabalhou bastante isso daqui também. Tem o quadro aqui do lado aqui, ó, onde eu coloco as minhas furadeiras, que eu também fui adquirindo aos poucos aí, essa aqui foi a minha primeira furadeira. Se eu não me engano, já tem uns 10 anos que eu operei, já uns 5 anos, já tem uns 15 anos essa furadeira aqui, ó. Já vai ficar de relíquia já, coitadinho. Eu comprei essa aqui atualmente, essa aqui da Esquiel também adquiri junto com as, com essas lixadeiras aqui, pinador, esse pinador aqui, ó, show de bola. para quem tem vontade de ter um, fazer os trabalhos, eu estou filmando com uma mão só aqui, é ruim para fazer. Sai um pouco de foco. Pinador pneumático, galera. Muito bom. Peguei esse pinador aqui, comprei pelo Mercado Livre, zerado. Veio tudo certinho, nota fiscal e tudo. Tem esse, pistola de pintura aqui, pinta com verniz de tinta, né, fazer os acabamentos. Tem essa bancada aqui que eu fiz, que é uma porta, e nessa porta aqui em cima, tem uma folha de Alcatex. Para ficar melhor a aderência aqui, né. Na parte de baixo tem umas, umas bagunças aqui. Meu grampo que eu fiz, ideia do YouTube também. Tem mais outra aqui, junto com, umas madeiras aqui, com as ripas de pallet aqui, ó. Aí segue, eu comprei uma, eximilhadeira dessa aqui, angular. Tá pra chegar. Essa aqui é de outra marca. Suporte pra minha parafusadeira, que eu fiz. Ideia do Sidney, FEBA, do grupo, Marcineus do Brasil, do grupo GMB. Só gente massa lá nesse grupinho, galera. Aqui é uma Serra Miss Quadrilha. Rob também que eu comprei, pouco tempo. Marcar a Rob. 900 watts. Para quem quiser também adquirir, comprei pelo Mercado Livre, galera. Isso aqui. Muito boa, hein. Fiz essa lixadeira aqui, ó. Lixadeira com motorzinho de tanquinho. Ideia do YouTube também. Depois eu vou mostrar. Tenho que trocar essa lixa aqui. Colocar uma lixa 80. Vou mostrar como que eu faço pra estar trocando essa lixa aqui. Muito fácil. Tem um trabalhinho meu aqui, uma casinha, ó. Feito com palhos também, de pinos, né. Tem essa bancadinha aqui que eu fiz. pra fazer a inversão da minha plana elétrica. Aqui é o sistema de segurança. A plana tá aqui, ó. No meio dela. Aqui vai um elástico aqui, né. Onde faz o sistema de segurança aqui, ó. Pra não passar... Fica em alta rotação, né. A lâmina aqui dela. Aí tem esse sisteminha aqui. Bacaninha. Ideia do YouTube também, galera. A maioria das minhas coisas aqui, eu mesmo vou fazendo. Tirando a ideia do YouTube. Porque o YouTube é verdadeira escola, né. Pra quem quiser aprender, vai pro YouTube. Aqui eu tenho... O resto de madeira aqui, de paletes. Que eu desmancho, vou acondicionando. Aqui, ó. Pedestral que eu fiz ontem. Hoje é dia 30. Dia 29 ontem, né. Fiz esse pedestral aqui pra... Pra tá segurando. Tudo sucata. De ventilador, uma torre de ventilador. Cava de vassoura. Pedaço de... Aqui, ó. Fiz dois toquinhos. Sistema de articulagem. Pra subir e descer. Uma barra roscada. E uma porca borboleta. Tá aí. Um desse daqui, ó. Se você for comprar. Vai sair na faixa aí de uns 60 reais. Depois eu vou mostrar como que eu fiz certinho isso aí. Tem uma bancadinha aqui também. Eu vou guardar minhas coisas. Aqui, ó. As garrafas das minhas adegas. E essa estante aqui. Onde que eu coloco meus coleção de copos. Tá meio atrimida. Por causa que... Filmando assim. Segurando no celular. Que tá meio complicado. Mas... Dá pra ter ideia. Furadeira de pancada minha. Aqui eu tô fazendo as ideias também. Lixa de tambor, né. Faz na serra copo. Depois copla o... Cola a lixa. Trabalha com ela aqui na... Na serra aqui. Vou fazer uma base aqui pra ela. Pra trabalhar certinho com ela aqui. Já fiz até ficar firmeza. Esse aqui foi um presente da... Da Graziella. Do grupo. Graziella abriu do grupo... Marceneiros do Brasil. Grupo GMB. Temos mais madeiras aqui. Meu compressor. Mais madeiras aqui. De paletes, né. Esse aqui é um trabalho que eu tô fazendo. Mas outro trabalho. Diversos. Bancos já fiz. Já até calejei. Já era pra ter feito um... Um passo a passo. Fazendo esse banco aqui. Só que eu não fiz. Porque eu não tinha... Como filmar. Agora que eu ganhei um celularzinho top, né. Eu vou começar a filmar agora. Pra mostrar pra galera. Como é que se faz. Eu trabalho aí, ó. Essa aqui é uma cadeira craft. Que se fala, né. Aí virou um banco. Aumentei os pés. Mesmo sistema de montagem. E aí fiz... As... As partes redondas aqui, ó. Na tico-tico. Cortando sempre na tico-tico. Esses... Os cantos, né. Arredondando os cantos. Aí... Essa daqui... É a minha serra de bancada. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz pra trabalhar também. Aqui embaixo tem uma serra. Uma serra circular da Bosch. Acuprada por baixo. Aí tem um sisteminha aqui, ó. De elevação. Abaixa e trava. Trava aqui. Aí olhando aqui em volta aqui. Tem a parte de... Interruptor. Onde que eu ligo e desligo. Sistema independente aqui. Pra não cortar o fio da máquina. Aqui, ó. Eu coloquei uma tomada por dentro, né. Ligada aqui. Aí vem... Tá colocada aqui no interruptor. Onde que eu ligo e desligo. Por trás. Pra não estragar o fio da máquina, né. Quando quiser usar ela. Despara, fuso e tiro. O gatilho sempre fica acionado aqui. Só que segurança, ó. Sempre quando for mexer com ela, tem que estar desligado. Pra não ter problema de perder os dedos, né, pessoal. Muito perigoso. É isso aí. Isso aqui é um trabalho do... Que eu fiz, né. Ideia do Ramos. Também do grupo lá. Ele tem um canal no YouTube, é isso. Que eu quero acessar aí também. Depois eu passo. Deixar na descrição. Certinho. Canal do Ramos. Fez sargento onde eu faço as adegas. Coloco as madeiras acondicionadas. Uma do lado da outra, né. Com cola. Esse sistema aqui tem uma chave. Que vai... Vai pra frente e pra trás. Vai pegando aqui, ó. Uns furos. Onde tu faz a medida. E é isso aí, pessoal. A oficina não é muito grande. Tem 3,5 por 3,80, né. 3,80 de comprimento por 3,5 de largura. Mas é onde que eu faço meus trabalhos aqui. Espero que vocês gostem. E é isso aí, galerinha. Galera, eu vou deixar um abraço aí pro meu amigo Eliseu Zabanini, do Pó na Garage. Deixei um slide aqui do ladinho aqui, do canal dele. Vai lá, curta o canal dele. Se inscreva no canal. É um canal que mostra ferramentas de marcenaria, pequenos projetos. Galera, cara, firmeza. E deixar um abraço aí pros inscritos já no canal aí. E que isso aí serve de incentivo aí. Essa oficina mais marcenaria, né. Hobby. Pra quem quiser começar aí com pequenas ferramentas aí. Você pode criar diversas coisas nesse mundo aí. É isso aí. Vamos que vamos. Forte abraço. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Até mais. Tchau.